Oi meu povo, tchau! Tudo bem com vocês? Que a paz das nossas entidades de luz encontre você sempre com muita alegria no seu coração e se o seu coração estiver machucado, estiver sofrendo, estiver doído ali por amor, por aquela pessoa que te deixou alguma coisa eu tenho certeza que essa simpatia vai te ajudar e tem mais de 100 simpatias aqui também no nosso canal que pode contribuir para você dar aquele jeitinho, usar magia a seu favor, não é verdade? Para quem não me conhece e você está chegando agora, meu nome é Sgana Kelly, eu sou médium, taróloga e bruxa naturalista e é uma honra ter você aqui comigo. Já chegou? Está no vídeo? Aperte lá o like, deixe seus comentários Se é inscrito no canal, é inscrita no canal, Deus te abençoe infinitamente que Sgana Sara Kali possa iluminar a sua vida e possa trazer muita fartura. Se você está chegando aqui agora, inscreva-se no canal, tem vídeo quase que diário, tem sorteio, tem muito ensinamento de simpatia, magia, tarô também ao vivo aqui para você toda segunda-feira e se você em qualquer lugar do Brasil quer ser atendido, quer falar comigo, os contatos estão aqui na tela ou na descrição do vídeo para você agendar o seu horário de tarô, vidência, trabalhos espirituais para a área de amor, dinheiro, negócio, está certo? Eu fico te esperando então, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, porque agora eu vou te ensinar uma simpatia simples, mas que vai deixar seu amor ali grudado em você, grudadinho assim ó, colado, sabe? Pode estar longe, pode estar onde quiser, pode estar com outra pessoa, pode estar do jeito que tiver Você vai fazer essa simpatia na linha dos Exus Mirins Para quem não conhece, Exus Mirins são entidades muito pertinhas, sabe? A gente fala assim, mas né, se os meus Exus Mirins estiverem por aqui Eu amo muito os Exus Mirins, porque eles são as entidades das intenções E o que significa isso? Às vezes uma intenção sua guarda outra intenção, não é verdade? E os Exus Mirins são reis e rainhas nisso Então eles têm os seus mistérios ali, que fazem com que as coisas correm rápidas Por quê? Porque eles enxergam a sua intenção por trás da sua intenção São entidades que você fala, mas Exus Mirins é uma criança? Não Eles escolheram estar em um corpo, em descer como uma criança Mas são entidades fortíssimas, fortíssimas, fortíssimas Que vai trazer o seu amor aí pra você, vai deixar ele bem colado O que você vai precisar então pra fazer essa magia? Você vai precisar ó, de uma foto do seu amor Tá? Tampei aqui o rosto do rapaz Porque ele, peguei ele só pra ensinar, né gente? Uma fita crepe, gente, fita crepe branca Ó, sabe aquela fita crepe? Acredito que todo mundo tem em casa Essa simpatia, foi uma simpatia usada Foi não, é uma simpatia usada Muito pelas mulheres ciganas, né? Muito por mulheres ali Que quer ter o seu amor coladinho nelas E simpatia Não faz mal pra ninguém Né? Não faz mal pra ninguém, tá? Esqueça aí esse povo que acha que você não precisa E não pode lutar pelo seu amor Lutar por aquilo que você quer Muito pelo contrário, dute pelo que você quer Você não é melhor nem pior do que ninguém, tá bom? Se você de repente não consegue ter sucesso nas suas simpatias Nas suas orações Manda mensagem pra gente O número tá aqui na tela Eu te atendo onde você estiver, tá bom? Vamos lá, então O que você vai fazer, ó Você vai pegar a foto do seu amado Você vai dobrar Ou da sua amada, né? Você vai dobrar uma vez Duas vezes Com muito carinho Pensando, né? Em vocês coladinhos Quatro vezes Quatro vezes Cinco vezes Seis vezes Sete vezes Sete é número magístico, gente Todas as vezes que você for fazer uma magia Pense sempre no número sete Ou no número três, tá bom? Pegou a foto da pessoa amada Deixou reservada aqui Pegou a fita crepe O que você vai fazer na fita crepe? Você vai escrever seu nome, ó Suponhamos que você chama Maria Silva Você vai escrever seu nome Maria Silva Ah, cigana Mas vai ficar pouca fita? Não Não vai Maria Silva Qualquer coisa, gente Você pega ali, ó Uma mesa grande Você abre a fita E vai escrevendo seu nome Depois você vai fazer o que eu vou te ensinar, ó Escreveu o nome na fita Desenrolou a fita Digamos que a sua fita acabou aqui Você desenrolou a fita E agora o que você vai fazer? Você vai, ó Pregar A foto do seu amado A foto do seu amor Com o seu nome, ó Você vai grudar O seu nome Na foto Do seu amado E enquanto você tá colando isso daqui Você vai pensando em vocês Coladinhos e juntinhos, ó Terminou? Gente Quem vai falar que isso aqui é uma magia? Ninguém vai falar que isso aqui é uma magia Uma magia tão simples Mas o que você vai fazer? Você vai colocar Ela aqui no meio das suas duas mãos E você vai pedir Exu os mirins e padelinhas Grudadinho meu amor está Exu mirins e padelinhas Grudadinho meu amor está Em mim, não em outra pessoa Grudadinho meu amor vai estar Assim seja e assim já é Exu mirins e padelinhas Eu confio no seu axé Pronto Guarde isso aqui Embaixo do seu travesseiro Por sete noites seguidas E depois você volta aqui Pra me contar o resultado Que eu tenho certeza Você vai ter o resultado Mais rápido Da sua vida Tá certo? Quero uma simpatia Quero um trabalho Para amor Dinheiro Negócios Consulta de tarô Vidência Contatos estão aqui na tela Ou na descrição Do vídeo Eu espero que Deus te abençoe Imensamente a sua vida Claro aí o meu povo E até o nosso próximo vídeo Bye bye